Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tenho certeza que o sorriso está na cara Tenho certeza que o sentimento de felicidade é gigante O Atlético está na semifinal da Copa Sul-Americana O Atlético elimina a LDU Um adversário muito forte, um adversário muito significativo nessa jornada Muita gente falava A tabela que o Atlético pegou na Sul-Americana é muito fácil Beleza, pegamos a LDU, passamos Vai vir o Peharol agora pela frente É certeza que esse time está muito focado Tem seu objetivo na temporada, muito bem traçado Eu acho que os resultados que não são tão legais no Campeonato Brasileiro Eles são justificados por esse foco na Sul-Americana Por essa atenção na Sul-Americana É um Atlético completamente diferente do que a gente vê nos finais de semana O que a gente vê nos meios de semana Então, acabei a live do jogo, tomei o banho, comi uma parada E fiquei pensando, mano Como eu vou fazer análise desse jogo, né? Porque tem vários caminhos pra gente seguir A gente pode seguir, por exemplo, o caminho do Pissoli O cara extremamente desacreditado Volta numa situação de urgência E consegue entregar o que entregou A gente pode falar do próprio time Que está novamente nessa luta Pra ser bicampeão Mas eu optei a seguir o olhar do Antônio Oliveira Pra esse jogo O olhar do Antônio Oliveira Tudo que cercou o Antônio Oliveira Pra essa partida é realmente muito interessante Eu acho que é realmente a virada de chave Que a gente tem que lidar com o nosso treinador Tá na hora da gente dar mais moral pro Portuga, cara Já passou da hora Pra gente dar mais moral Mais confiança Pro Portuga Porque eu vou ser bem sincero A maioria das críticas que chegam ao Antônio São críticas que não tem motivo São só críticas E críticas vazias Com todo respeito Não devem ser levadas em consideração Pelo clube, sabe? O torcedor pode criticar da maneira que quiser Mas o clube precisa fazer uma peneirinha ali Isso aqui eu vou levar em consideração Isso aqui eu não vou levar em consideração Mas vamos lá, sim Vamos fazer um túnel do tempo Pra voltar a entender toda a pressão E toda a responsabilidade que o Antônio tinha nesse jogo Eu peço pra que vocês fiquem atentos aqui Aos patrocinadores do canal Peço que vocês dêem uma moral Sigam eles nas redes sociais Galera que é membro do canal hoje Vai ter sorteio lá na Bahia Urbana Sexta-feira Vontade de comer um lanche mais gostoso Você tá perdendo a oportunidade Mas também tem evolução pisos Também tem o Instituto Arno Bach A galera que realmente ajuda o canal A gente não pode esquecer Do Wagner Luiz Guimarães E também da Hora do Consórcio Sabe? A Hora do Consórcio tá te oferecendo As melhores taxas de mercado E, pô, de verdade O que você ganha No seu currículo Profissional de Direito Estudante de Direito Depois de passar Com a mentoria do Arno Você ganha demais Tá tudo aqui na descrição do vídeo O Pix do canal também tá na descrição do vídeo Então só dá uma moral, beleza? Mas vamos lá Como eu falei Pegar uma turna do tempo O Atlético perde pro Cuiabá O Atlético consegue fazer um jogo bem ruim Contra um dos piores times do Campeonato Brasileiro Porque, às vezes, perder pro Cuiabá Não significa muita coisa Mas fazer um jogo bem ruim Depois de uma sequência de jogos não tão legais Sabe? Jogo contra São Paulo Jogo contra a própria LDU Você cria um ponto de interrogação, né? Você tem um momento de perda de jogadores importantes Eu acho que isso precisa ser posto na balança Em relação ao trabalho do Antônio É um trabalho que passa por muitas adversidades O clube opta por emprestar jogadores O Antônio é um jogador que perde jogadores importantes Então, se o seu elenco era balanceado Se eu era um elenco equilibrado Desequilibra totalmente Hoje a gente tem carências claras Tanto que o Atlético tá indo no mercado Tentar trazer algum jogador, por exemplo, pra camisa 9 Porque sabe que deve isso ao Antônio Sabe? O Antônio merece O Antônio faz por onde ter esse elenco equilibrado Óbvio, o trabalho do Antônio não é um trabalho perfeito Eu não tô falando isso Mas falar em demissão Semifinalista de Sul-Americana Quartas de final de Copa do Brasil 16 rodadas No G6 Do futebol brasileiro Da elite do campeonato brasileiro É surreal É fugir de uma realidade Óbvio, tem coisas pra melhorar Defesa do Atlético quase comprometeu hoje Defesa do Atlético Quase foi a responsável pela eliminação do Atlético No campeonato da Copa Sul-Americana E a gente vai pegar um ataque forte Augustinho Álvares Facundo Torres Augustinho Canobi O Penharol é um time muito forte O Antônio precisa buscar soluções A defesa não passa a mão na cabeça não A defesa é uma situação que o Antônio já tinha que ter apresentado As soluções Mas voltando A rota do jogo Então perto do Cuiabá É extremamente questionado E ele vem pro jogo Contra 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 a LDU Com algumas mudanças Ele vem com algumas situações Ele ganha o reforço do Vitinho Que decide jogar E mandar um forte abraço pro Vitinho Desejar boa viagem Desejar boa Boa trajetória No futebol francês Ele tinha um moleque muito do bem E a gente respeita muito A gente apoia muito o Vitinho Então tamo junto Vitor Desfrute do futebol francês Sabe? O comprometimento que o Vitinho teve com o Atlético É algo de se exaltar demais O cara não precisava estar em campo O cara não precisava ter topado jogar Sabe? Então acredito que o Vitinho é um jogador Que a gente precisa exaltar pelo comportamento Pelo comprometimento Obrigado de verdade, Vitinho Não fez um grande jogo Não fez um grande jogo Mas você, o Antônio ganhou esse reforço de véspera O que eu acho que dá um incentivo maior O Antônio opta por barrar o Kaiser Se você falar Ah, vai barrar o Kaiser Parece uma decisão comum Mas barrar o Kaiser Pra botar o Bissoli Um jogador que foi emprestado Um jogador que até outro momento Estava fora dos planos É uma situação muito mais ousada E talvez tenha sido a decisão mais acertada Do Antônio nesse processo todo Sabe? O time entra em campo Com uma confiança ali Pela situação do Vitinho A torcida vai na porta do estádio E o próprio Antônio exalta isso na coletiva Realmente faz a diferença O Atlético vai ganhando alguns Alguns apoios emocionais Que pra esse momento você precisa E o Atlético teve uma partida emocional muito forte Se o Atlético não estivesse bem mentalmente Se o Atlético não estivesse bem emocionalmente Cara, 1x0 o LDU já seria um back Aí você consegue a virada E a LDU empata Seria um soco no queixo quase irreversível Mas o time que ao longo da temporada Em vários momentos já demonstrou Essa capacidade, essa força Esse poder de reação Voltou a mostrar isso Só que em níveis extremamente elevados Extremamente elevados Eu sou parte também do trabalho do treinador Sabe? O Antônio fala uma parada Desde o começo da temporada Em basicamente todas as coletivas que ele dá Aqui a gente confia muito no que a gente faz A gente confia muito no grupo Na coletiva pós-jogo ele fala Vale a pena confiar nesse grupo E é o convite que eu cansei de fazer pra vocês Futebol é um jogo de muitas emoções Sabe? E quando você dá esse voto de confiança É muito importante É muito significativo Os jogadores se sentem mais donos Do que tudo tá acontecendo, sabe? Quantas vezes eu já não ouvi aqui Ah, esse Portuga só deu sorte nos primeiros jogos Ah, o Atlético só tá onde tá porque deu sorte no sorteio Sorte é importante pô Quero ter sempre a sorte do meu lado Sempre Se eu tiver sempre a sorte do meu lado Quem sabe um dia eu não ganho aí na Na mega cena E fico milionário, sabe? Mas o Atlético tem muita competência Tem muito trabalho O Antônio variações táticas a todo momento Sabe? Esse foi um primeiro tempo complicado Que termina no 2x2 O Antônio sabe a hora certa de mexer A entrada do Eric dá outra dinâmica ali no meio campo Porque o Richard faz um jogo bem abaixo, sabe? Então mais um mérito dele Além da escolha do Bissori E o time reage bem O time volta do vestiário Com outro comportamento, sabe? Se tinha algum momento ali De uma inércia aparente Eu entendi mais como um estudo Os jogadores estavam tentando entender Como vai chegar ao gol da LDU E o terceiro gol, né? O gol do 3x2 Que bota realmente o Atlético no jogo E a gente já falou que o Atlético é um time de picos O Atlético é um time que faz o gol E provavelmente o gol vem logo depois Sabe? O 3x2 foi muito importante O 3x2 foi muito, muito, muito importante E sai numa das jogadas características desse trabalho Dessa comissão técnica Do Paulo e do Antônio Que é a investida de jogo Monicão inverte a bola pra passada do Marcinho Marcinho dribla bem Cruza pro Terence Rebote que só Se essa invertida não tivesse acontecido Provavelmente o gol não teria saído Eu acho que é o lance mais importante Mais significativo E é um lance que é a cara Dos nossos treinadores Dos nossos membros ali da comissão técnica Então isso, porra Fez meu coraçãozinho brilhar Pensar assim Caralho O trabalho tá funcionando Então O que eu quero falar pra vocês Depois desse jogo A gente tem um jogaço do Christian A gente tem uma partida excelente Do Thiago Heleno Mais um jogo seguro do Abner Sabe, acho que a gente precisa acertar Esses mecanismos de defesa Pelo lado direito Pra entender o que é culpa de Richard O que é culpa de Marcinho O que é culpa de Nicão Eu acho que tá rolando uma certa injustiça aí Tá sobrando muita Muita cobrança ao Marcinho Do que poderia ser cobrado dos outros jogadores Mas no final das contas É um Atlético que se supera É um Atlético que supera as desconfianças É um Atlético que supera Tudo que foi falado até aqui É um Atlético que tomou muita porrada E já tá na hora de vocês começarem a acreditar Já passou da hora de vocês começarem a acreditar E aí E aí E aí E aí E aí